Ah, mas vocês estão empolgados falando do Top Gun, vamos falar do Top Gun. Cara, eu gostei muito desse filme, sabe por quê? Porque assim, eu, na verdade, não é nem nostalgia que me pega, porque eu nunca tinha assistido o primeiro filme. E aí antes de lançar esse filme, eu falei, ah, eu vou assistir o primeiro pra ver. E eu, surpreendentemente, me emocionei com o filme. Que tem uma cena lá, eu vou falar spoiler do filme, muito antigo, 30 anos do filme. É que o parceiro dele, ele morre. Iceman. Ah, não, o parceiro dele. É o Gusman, é o antagonista. É o pai do... É o rival. É o pai do Miles Teller nesse filme. Ele morre, cara, e eu não esperava isso. E aí choca muito, o Tom Cruise fica mal. Eu lembro até hoje que eu vi um review desse filme que falam que é uma carta de amor aos gays. Esse filme, na real. Porque o Tom Cruise é gay nesse filme. Você já viu isso, Mondoni? Que ele, assim, depois você vê, é muito engraçado. Quem fez essa teoria foi o Tarantino. Tem um vídeo que o Tarantino fala como que ele acha que Top Gun, na real, é um filme gay. Que não se pronuncia que é gay. Aham. É muito louco. Bem Tarantino mesmo, né? Mas não é por isso que eu gostei. É, ele é maluco, né? Mas não é por isso que eu gostei também. Mas porque eu achei um filme muito legal. Aí eu fui assistir um novo. E eu achei, assim, é um filme muito bem feito. A questão deles se preocuparem, eu acho que é muito do Tom Cruise isso. Em fazerem as imagens dentro do chato, um jato real. Todos os atores estão em jatos. Sim. O Tom Cruise tem cenas que ele pilota o jato. Ele mesmo. Você sabe que ele é piloto na vida real, né? É, ele não é. A gente só não sabia. Eu sabia das vezes. Ele treinou pra esse filme. Ele pilota helicóptero. Ele pilota helicóptero, exatamente. O jato é outra coisa. E ele aprendeu pra esse filme algumas cenas, não tudo, né? Mas, assim, eu acho muito impactante o filme. Eu vi no cinema 4D. Foi muito legal, cara. Eu odiei quando eu vi. A gente viu um filme isso aí, mas nunca mais. Sei lá. Nem importa. Achei horrível. Eu vi um só impossível. Você tá balançando, só quero ver o filme aqui, meu. Eu achei legal. Tem uma pipoca aqui, tipo. É, eu tô pulando na pipoca.